Salve galera, na Global Cards você encontra Game Pass Ultimate com o melhor preço, então entra no link da descrição porque lá tem os melhores preços em jogos de Xbox, Gift Cards, tem também o nosso grupo de Whatsapp, não esquece, links aqui na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo de Forza, hoje eu vou mostrar o pacote de carros ícones da Universal Studios, que traz carros famosos de alguns filmes e séries da Universal, eu vou mostrar todos os carros, eu vou mostrar detalhes para vocês verem se vale a pena comprar esse pacote, então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Esse pacote de carros é um pacote pago, até vou comentar sobre o valor e sobre isso mais para frente no vídeo, até porque eu não acho correto eles cobrarem até de quem já tem a versão suprema do jogo, mas eu vou falar sobre isso depois. Agora eu vou falar sobre os carros que vêm nesse pacote. Uma das novidades é o carro do seriado Knight Rider, que é conhecido aqui no Brasil como Super Máquina, a gente vai ter o DeLorean realmente como no filme, de Volta para o Futuro 1, 2 e 3, e a gente vai ter o Jeep do Jurassic Park, todas as franquias, todos os filmes da Universal. Eu vou testar primeiro aqui o do seriado Knight Rider, o seriado Super Máquina, é o carro KIT, o carro é um Pontiac, o que ele tem de diferente? Esse carro ele é chamado de KIT, porque KIT significa Knight Industries 2000, ou Industries Knight 2000 em português. No seriado, esse carro ele tem uma inteligência artificial, e é um seriado bem antigo, é um seriado lá dos anos 80, muitos de vocês não eram nem nascidos, nem eu era nascido na época desse seriado, e já tinham implementado isso da inteligência artificial. A gente consegue ver que o painel é retrofuturista, é bem estiloso o painel, mas a gente consegue ver que é uma coisa bem antiga mesmo, bem retrô. E o diferencial é que o carro era como se fosse um personagem, ele falava e tudo mais, era uma inteligência artificial. O interessante nesse carro aqui, aqui no Forza, é o body kit, quando a gente muda o body kit, ele transforma totalmente, ele fica no modo de batalha mesmo, que é o modo que era usado no seriado. Aqui não deu pra ver muito bem, eu coloquei dentro da garagem pra vocês verem melhor, fica outro carro, ele fica um carro como se tivesse tunado pra batalha mesmo. Ficou bem interessante, e também é bem diferente, ficou com um body kit totalmente original dele, não tem outro carro que tenha um body kit parecido com esse. Mas internamente ele não muda, internamente assim como eu mostrei antes, aqui vai ter o mesmo painel retrofuturista e não teve alterações. Mas fora mesmo que muda bastante. E como eu disse, é de uma série muito antiga, poucos de vocês vão conhecer, então esse carro, ele é um ícone da Universal, mas ele é bem pouco conhecido. Tá, mas Alucard, esse carro é rápido? Esse carro é bom de se usar? É o que eu vou testar aqui pra vocês. Eu peguei ele com a tunagem original, eu só troquei ali mesmo o body kit, só troquei isso aí, mas não troquei peça nenhuma. Então eu deixei ele totalmente original. E dá pra ver que ele não tem muita aceleração, ele não tem tanta velocidade. Ele também não achei tão bom de controlar, não é tão fácil de controlar, mesmo sem ter colocado peça nenhuma, só deixei o carro normal, só mudei o body kit ali. E mesmo sem o body kit ele também continua assim um pouco mais durão. Ele demorou pra chegar aos 200 km por hora, tá demorando pra chegar aos 300, mas ele chega até os 300, mesmo assim tá bem demorado. Eu vou fazer a tunagem aqui, vou mostrar ele com a tunagem pra vocês verem a diferença. Eu vou pegar uma das minhas tunagens que eu já fiz, eu coloquei como nome Super Máquina, se vocês quiserem baixar a tunagem pra ele, podem usar aí. Com a tunagem ficou muito melhor. Dá pra ver aqui na aceleração, ficou muito alta a aceleração. Depois eu notei que não precisava ter colocado o anti-lag, não ia ter muita diferença, mas eu deixei assim com o anti-lag mesmo. E como vocês estão vendo, já tá chegando aos 400. Ele ficou muito rápido, muito mais rápido que o original. Apesar de rápido, ele ainda continua ruim de controlar. Então, esse é um ponto fraco do carro, mas a velocidade ficou bem mais alta que a original. E no máximo, ele vai chegar em torno dos 430 km por hora. Outro detalhe interessante, é assim quando você freia. Quando você freia, ele abre pra dar mais frenagem, mas acaba que não muda muita coisa não, ele demora pra parar o carro. Vamos a mais um carro desse pacote. E é o Jeep do Jurassic Park. Esse Jeep já tem no jogo, dá pra colocar a pintura do Jurassic Park. Mas eles colocaram já porque é um filme icônico da Universal, então eles resolveram colocar esse Jeep. Eu vou deixar o código desse mapa, eu achei bem interessante. Até demorei pra entrar ali, era só quebrar a porta. Mas eu vou deixar o código desse mapa na descrição do vídeo também, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma corrida nesse mapa. Mas é um mapa só pra demonstrar. É um mapa do Jurassic Park mesmo. É bem interessante, tem esses dinossauros aí. Seria legal se os dinossauros, quando a gente colocasse no Event Lab, quando a gente criasse o evento, se tivesse algum tipo de movimentação. Nem que seja uma movimentação robótica, né? Já seria bem interessante. Mas eles ficam parados, serve mais pra gente tirar foto mesmo. Esse carro é o mais simples desse pacote, então esse carro você pode conseguir um carro igual e só colocar a pintura, então não tem muito sentido. Eu tô mostrando aqui pra mostrar todos os carros mesmo, mas os que fazem diferença é o primeiro carro que eu mostrei, que é o Knight Rider e o DeLorean. Os DeLorean, eles não vão ser iguais ao DeLorean que já tem no jogo. Vou mostrar aqui o DeLorean. O DeLorean é todo como no filme mesmo. Esse DeLorean aqui, ele é do De Volta para o Futuro 1. E como a gente vê, tem todos os detalhes que tem no filme. Achei muito interessante. Eles fizeram cada detalhe. Eu vou entrar ali pra mostrar pra vocês como é que é internamente. Aqui na frente não tem o motor, o motor dele é atrás, como vocês estão vendo. E De Volta para o Futuro. É um filme bem mais conhecido, então faz muito sentido eles terem colocado. Colocaram com todos os detalhes, ficou show de bola mesmo o DeLorean. E mesmo quem não era nascido na época que saiu os filmes, muita gente mesmo assim conhece, porque é um filme cult. Então é um filme bem popular e tem muitas referências. Vou colocar, vou entrar aqui dentro do DeLorean, vou colocar o personagem aqui dentro. Pra vocês verem, eles fizeram até os detalhes do painel. E como eu falei antes, esse é o DeLorean do De Volta para o Futuro 1. Tem o DeLorean do De Volta para o Futuro 2 e 13. Então eles tem detalhes diferentes. O carro é o mesmo, só foi colocado coisas a mais. Eu vou mostrar ele, com ele ligado, como muda o painel. Vou mostrar como é que é o painel aqui. E as datas que tem ali, são as mesmas datas do que está no filme, do primeiro filme. No caso, não adianta querer fazer uma teoria sobre as datas do lançamento do Forza Horizon 6. Que eu já vi gente falando sobre isso, mas não tem sentido nenhum. Essas aí são as datas do primeiro filme, são as datas que aparecem. Apesar de a Universal ter o universo compartilhado com o Forza. Já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, se eu não me engano, foi do Iceberg de Forza. Que a série dos Velozes e Furiosos, a franquia de filme Velozes e Furiosos, ela interliga junto com o Forza. Até porque tem um Forza que a gente pega os carros e os carros que aparecem lá no filme. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Agora eu vou mostrar aqui o DeLorean do De Volta para o Futuro 2. Como vocês viram, tem detalhes diferentes, principalmente no combustível. Tem esses fios na lateral, que quando você está correndo, quando você atinge uma velocidade, eles acendem. É bem legal também esse detalhe, eu vou mostrar depois isso para vocês. Aqui o detalhe do combustível que foi mudado no filme. Internamente, ele é bem parecido com o primeiro DeLorean. Na verdade é o mesmo, só modificaram fora algumas coisas. E tem esse painel retrofuturista também. Na época era muito usado isso nos anos 80. 80 e 90. Vou mostrar agora como é que é com o painel. O painel do filme do De Volta para o Futuro 2. Ele é diferente, ele está com datas diferentes. Então, eles colocaram até esses detalhes. Isso é muito importante que eles colocaram até os simples detalhes. Eu gostei bastante disso aí. Eu gosto muito dessa franquia de filmes. Agora, vamos para o DeLorean do De Volta para o Futuro 3. Esse é o mais modificado deles. É o que teve mais alteração. O combustível continua o mesmo. Mas ele mudou bastante. Aqui na frente também mudou bastante. Esse aqui eu vou usar, eu vou fazer a tunagem dele já. Já vou testar a velocidade com a tunagem para vocês verem a velocidade máxima que ele vai chegar. Apesar de já ter o DeLorean no jogo, É o DeLorean o padrão, o normal. Não, é o DeLorean máquina do tempo como foi o do filme. Então, esse aqui é o DeLorean máquina do tempo. Ele tem todos esses detalhes. Então, bem diferente do DeLorean padrão. Vamos ver como é que é internamente. Vamos ver aqui os detalhes. Já do terceiro filme. Então, as datas ali são do terceiro filme. Isso aí é show de bola. Muito legal eles terem feito. Mas, antes de testar o carro, de testar a velocidade, Agora vem aquela questão. O preço desse pacote. O preço dele é R$ 49,00. Eu achei muito caro. Aliás, esses pacotes, esses últimos, eles estão muito caros. São cinco carros. Sendo que o DeLorean é bem parecido. São três carros. São praticamente iguais. Um carro já tinha no jogo, que é o Jeep. E o carro do Crytrader é o único que tem muita diferença mesmo. Eu acho que não vale a pena pelo valor que ele está agora. Mas, sim, de repente, com uma promoção, vale a pena você pegar. De repente, se ele baixar para R$ 29,00, R$ 19,00, aí seria um preço mais justo. Isso na minha opinião. Deixo embaixo a opinião de vocês, se vocês acham justo esse valor. Mas, falando aqui do DeLorean, da versão de Volta para o Futuro 3. Quartunagem, ele ficou muito rápido. Ele já passou os R$ 400,00. Está chegando aos R$ 420,00. Chegou ao máximo até R$ 419,00. Mas, eu acho que ele chega até R$ 420,00. Vamos ver agora na descida. O detalhe azul na lateral também, que diferencia bastante dos outros carros. É bem legal esse detalhe. Porque, quando você atinge certa velocidade, ele já acende. Na verdade, é só acelerar um pouquinho, ele já vai acender. Então, de noite, fica mais bonito ainda de se ver ele com esses detalhes. Eu vou ser bastante desse pacote. Eu vou ser bastante das referências da nostalgia. Mas, confesso que eu achei o valor muito alto. Assim como os outros pacotes de carros também estão vindo com o valor bem alto. Mas, isso, alto na minha realidade. Na sua realidade, pode ser mais em conta. Ou, pode ser muito alto na sua realidade. De forma geral, na realidade do brasileiro, eu achei alto. Então, por isso que eu estou comentando aqui. Eu acho que não vale a pena ainda pegar esse pacote. Eu acho que vale a pena você esperar uma promoção. E essa foi a minha opinião sobre o pacote ícones de carros da Universal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E, se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.